Quer dizer que ele tá no bar da Sucena. É isso, não é, Teu? Sim, senhor. Então vamos até lá. Eduardo, Samuel quer falar com você. Primeiro ele vai falar comigo. O que é que você tá fazendo aqui, Vitor? Você não é bem-vindo. Não se meta onde você não é chamada, Alzira. Meu assunto é com o Eduardo. Nós já conversamos tudo o que tínhamos pra conversar. A não ser que você tenha vindo aqui pra dizer que vai devolver todo o dinheiro que roubou. Como é que é? Eu quero seus capangas fora daqui. Eles são meus funcionários, mocinha. Fala logo o que você quer. Os papéis. Já que você não aceitou fazer um acordo bilateral, eu resolvi fazer um acerto unilateral. Eu quero os papéis agora. Eles estão muito bem guardados. Vitor! Pelo amor de Deus, não faça isso! Eu ia acabar com a tua raça agora. Padrão. Sai daqui. Senão eu acabo com a sua vida. Me dá essa arma. Não faça isso. Eu vou acabar com você de uma vez. Larga essa arma, Sucena. Ele não merece que você acabe com a sua vida. Me dá essa arma, Sucena. Não. Atira, Sucena. Atira. Eu quero ver se você tem coragem de matar o teu pai. Pai? Você não contou pra ela, não, Zira? Atira. Mata o teu próprio pai. É verdade, ele é teu pai. Até quando você vai continuar destruindo a minha vida? Se eu tivesse coragem, eu puxava esse gatilho. Some daqui. Nós ainda não terminamos. Pode ter certeza que não.